Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma sobremesa assim muito legal para vocês. Vocês estão me pedindo muito, Val, faz um vídeo aí de receita, de culinária. Então eu resolvi começar a fazer esses vídeos para vocês. Hoje eu vou ensinar uma receita super fácil e super deliciosa para você fazer para a sua família. Tenho certeza que vocês vão gostar. E eu já queria pedir para vocês, se você estiver chegando aqui agora, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também avaliar esse vídeo aí. Outro detalhe que eu gosto muito de falar para vocês é o seguinte, aqui embaixo, em mostrar mais, todos os ingredientes que vocês vão precisar para fazer essa receita vão estar descritos. Assim como também alguns links de vídeos, porque eu tenho várias receitinhas aqui no canal. Então se você está chegando agora, tem pouco tempo que está aqui no canal, acessa. E se você acessar e assistir essa receita agora em 2019, escreve lá, Val, estou assistindo agora esse ano. E deixa um recadinho lá para mim, eu vou amar saber que vocês estão acessando esses vídeos antigos também. Então vamos lá, vamos agora ver os ingredientes que a gente vai precisar para essa sobremesa. Eu vou usar esse potinho de plástico aqui, para poder fazer a montagem do meu doce. Mas você também pode usar uma forma também de alumínio, mas aí você unta ela com óleo para o doce poder desenformar melhor e não ficar agarrado. A gente vai precisar também de, e eu tenho esse medidor para poder medir, 150 ml de água quente e 250 ml de água fria. E a gente vai precisar também de 300 ml de leite. Tudo a gente pode usar usando esse medidor que eu acho que todo mundo tem em casa. Nós vamos precisar também de uma caixinha de gelatina, dois pacotinhos de gelatina sem sabor. E aqui ó, pode usar, a receita original está dizendo uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Só que eu não tenho caixa, então eu só tenho lata, eu vou usar uma lata de creme de leite e uma de leite condensado. Eu vou usar o que eu tenho aqui em casa. A gente vai usar também uma colher de sopa de baunilha, essência de baunilha. E a gente vai usar também uma caixinha de morango. Aqui eu tenho duas caixinhas, eu comprei duas caixinhas porque eu quero rechear bastante com morango. Mas a receita original também diz que é uma caixinha só. Só que uma caixinha, vocês sabem, né? Ela é meia boca e aí você às vezes joga algum fora e acaba ficando pouco. Então por isso que eu resolvi comprar duas caixinhas. Todos os ingredientes vão estar aqui embaixo e mostrar mais no box de informações. Assim como também outras dicas de sobremesa, de doce, de bolo. Eu vou deixar uns vídeos que eu já fiz, que eu já tenho aqui no canal disponível. Eu vou deixar aqui para vocês acessarem e assistirem também. Bom, minha gente, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é a gelatina. E aí é uma gelatina normal. Lembrando que a gente vai colocar menos 100ml de água, né? Eu vou colocar 250ml de água fria e 150ml de água quente. Porque eu quero uma gelatina aqui bem consistente. Para ela não desmontar, né? Só a gente acrescentar água quente. E aí a gente vai mexer para diluir bastante. É uma gelatina bem normal. Até aqui tudo bem, né? A gente consegue fazer tranquilamente. Agora eu vou usar a minha vasilha. Ela está até quebradinha aqui, ó. Mas vai ser com essa mesmo que eu vou fazer. E aí a gente vai só despejar, ó, essa gelatina aqui. Prontinho. Despejamos. Agora eu já tenho os morangos. Eu já lavei, já higienizei. E agora a gente vai caprichar aqui nos morangos. E aí é só a gente vir aqui, ó, colocar. Capricha. Você pode cortar também. Mas eu prefiro deixar ele inteiro assim. Para a gente poder comer, né? Fica melhor. Pronto, minha gente. Agora eu vou tampar com papel filme. E vou levar à geladeira aí por uma hora, uma hora e meia. Até essa gelatina chegar à consistência, né? Ficar bem durinha. Agora a gente vai esperar aí de uma a duas horas a nossa gelatina pegar uma consistência. Ela tem que ficar bem durinha para ficar bonito na hora de desenformar. E aí eu queria aproveitar e falar com você. Está gostando desse vídeo? Então dá um like aí para mim. Não esquece de avaliar esse vídeo. E também chegou agora no canal e está gostando desse vídeo também. Se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeo por aqui. Então vamos embora. Agora a gente vai para o segundo passo da nossa sobremesa. Próximo passo agora a gente vai fazer então o creme branco. E primeiro de tudo a gente vai hidratar a nossa gelatina. Aqui numa vasilhinha eu coloquei 10 colheres de sopa de água. A gente vai deixar ela aqui um pouquinho. Para hidratar. Ó, só mexer aqui um pouquinho. Para ela não empelotar, sabe gente? Não ficar aqueles pedaços na nossa sobremesa. Então vamos deixar aqui ela descansando e hidratando. Agora a gente vai adicionar 300 ml de leite. Aqui, olha, uma colher de sopa de essência de baunilha. Já foi. E agora a gente vai adicionar o creme de leite e o leite condensado. Ó. Esse creme de leite, esse leite condensado é muito fácil abrir assim, gente. Eu tenho optado muito por comprar assim, porque é bem prático na hora da gente abrir, né? E agora a gente vai adicionar aqui, ó. Agora a gente vai adicionar o nosso creme de leite. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode adicionar o soro do creme de leite. Então a gente tem que ir, ó, com bastante cuidado só essa parte mesmo, que não tem o soro. Se você coloca o soro do creme de leite, aí você vai perder a consistência da sua sobremesa. Prontinho, já acrescentei tudo que eu tinha que acrescentar aqui. Agora eu vou bater um pouquinho, fazer, misturar um pouquinho. Bom, muito bem. Agora a gente vai acrescentar a nossa gelatina incolor. Ela ficou, ó, um pouco dura, tá vendo? A gente vai deixar uns 15 segundos no micro-ondas, pra poder derreter. E aí vamos misturar aqui e continuar a bater mais. Olha, minha gente, a gelatina tá toda derretida, ó. Dou aquela misturadinha. E agora a gente vai acrescentar aqui. Prontinho, já tá tudo misturado. E olha aqui, a nossa gelatina também já ficou pronta. Tá bem durinha, ela tá bem firme. E agora nós vamos só colocar aqui, ó. Tcharam! Melhor parte agora é a parte final, né? Quero mostrar pra vocês, olha, eu fiz de duas formas. Eu coloquei aqui, que eu também vou desenformar. E coloquei também, olha, nesse potinho de vidro, que você também pode servir de uma forma unitária, sem precisar desenformar. Aí você é quem sabe, quem escolhe. Eu acho que desenformado fica bem bonito. E agora, gente, a gente vai levar tudo isso pra geladeira, no máximo, por duas horas. Pra firmar bastante. E aí, então, nossa sobremesa já está pronta. Olha, minha gente, agora chegou a hora da verdade. Eu fiz esse aqui, olha, de uma forma individual, tá vendo? Eu achei, assim, que você também pode servir. Eu achei bem legal. Agora vem Natal aí, eu acho que é uma dica muito legal pra gente poder fazer, né, de ceia de Natal. Eu vou dar aí muitas dicas, gente. Vou fazer aquele vídeo de cardápio de Natal. Então fica aí ligadinho. Agora a gente vai desenformar. Eu, tá vendo? Eu usei uma faquinha pra soltar um pouquinho o meio. E agora é a hora da verdade. É aquela hora que dá dor no coração pra ver se realmente deu certo, né? Ai, que dor no coração, gente. Ó, já soltou tudo, tá vendo? Que eu já vi que deu uma descolada. Ai, meu Deus. Agora dor no coração. Eita, olha. Que lindo que ficou, minha gente. Olha pra isso. Olha. Nossa, deu super certo. Além de ser uma sobremesa muito fácil de fazer e ficar lindo, gente. Olha como ficou lindo. Super aprovado. Olha, minha gente. Tô muito feliz com o resultado dessa sobremesa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de avaliar aí o vídeo clicando no gostei. Compartilha com seus amigos. Olha só que lindo que ficou. Vale muito a pena vocês fazerem. É uma sobremesa muito rapidinho e fácil de fazer. Agora também vamos tirar a isso também. Chegar meio que a hora da verdade, né? A gente vai meio que cortar aqui, ó. Vamos ver como é que ficou essa massa, né? Parecendo um flan, gente. Olha que delícia. Olha aqui. Olha que espetáculo. Agora eu vou levar lá pro lindo experimentar. E fiquei muito feliz com o resultado. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí